Em relação ao D-Fly S3, a forma de utilização do mesmo deve ser feita através de uma mensuração de consumo de sal ou ração, aonde a dosagem do D-Fly S3 mínima por animal é de 1 grama cabeça a dia. Como deve ser feita a mistura do D-Fly S3 no sal mineral? O senhor pega a apresentação do produto sal, tira a média de consumo, quantidade de animais e a partir daí é fornecido a dosagem correta do D-Fly S3, calculada através do consumo. Ou seja, no consumo de 50 gramas por cabeça a dia, a dosagem deve ser feita de 500 gramas por saco de sal no consumo de 50 gramas. Caso tenha um consumo de mineral em torno de 80 gramas, a dosagem do D-Fly S3 a ser adicionada deve ser de no mínimo 320 gramas por saco de sal. Ou seja, a dosagem do D-Fly S3 sempre será através do consumo médio do sal ou da ração. D-Fly S3